Música Ontem o futebol piauense deu adeus a Copa do Brasil. Jogou em São Paulo contra a equipe do São Paulo e o placar foi de 9 a 1 para o tricolor paulista. Até que a equipe do 4 de julho saiu na frente fazendo uma a zero com o Dudu Beberibe. Mas foi só isso. Quem tomou conta do jogo mesmo foi a equipe do São Paulo que venceu por goleada 9 a 1, classificou-se para a próxima fase e ainda colocou no caixa 2 milhões e 700 mil reais. Agora o 4 de julho muda a chave e visa apenas o Campeonato Brasileiro da Série D, quando joga no próximo final de semana contra a equipe do Imperatriz. Jogo que vai acontecer em casa na Arena Itacoatiara. Falando em Campeonato Brasileiro, a equipe do Autos também está se preparando para mais um jogo da Série C. Vai encarar a equipe do Tombense, jogo que acontece em Minas Gerais. O técnico Marcelo Vilar avalia o comportamento do Autos dentro dessas duas rodadas que já aconteceram. Uma vitória e uma derrota. E agora espera vencer fora de casa. O nosso time é um time experiente, mas está sentindo agora o que é disputar uma Série C. A intensidade do jogo é maior, a gente sabe disso. Vamos enfrentar novamente um time que tem uma intensidade de jogo muito grande. Um time jovem que corre muito. E a gente tem que entender isso, sabe? A gente tem que procurar melhorar. A gente tem trabalhado bastante nesse sentido. De fazer com que os nossos jogadores estejam fisicamente no melhor ponto, para que a gente possa render mais. Porque o jogo intenso, ele causa um desgaste muito grande do atleta. E aí esse desgaste acaba prejudicando. E a gente tem que ir nos treinos que a gente vai procurar estar melhorando isso, para que esse desgaste não aconteça no dia do jogo. Olha, está aí as palavras do técnico Marcelo Vilar. E vamos torcer que o time do Autos possa conquistar três pontos na tabela de classificação. Desta vez jogando fora de casa, contra a equipe do Tombense. Tchau, tchau, tchau.